2017 chegou e para comemorar o novo ano, nada melhor que estar com os amigos. Dia 31 de dezembro, no Clube Náutico Tapense, tem Réveillon 2017. Nós estamos aqui na Lagoa dos Patos, em Tapes. Eu estou acompanhado dos bombeiros voluntários Alessandro Vasque e Edgar Opitz, que estão aqui para falar sobre prevenções à beira da Lagoa dos Patos. Nesse ano, a gente teve alguns incidentes na Lagoa que resultaram em mortes. E com a chegada do verão, a gente tem muito mais gente em Tapes. Quais são as principais dicas de prevenção na Lagoa dos Patos? Bom, são muitos acidentes que ocorrem com banhistas hoje em todo o Brasil. Mas em água doce, principalmente, ocasiona a maior parte de afogamentos hoje. Então, assim, nós estamos tentando falar com o pessoal para tentar tomar mais cuidado nessas áreas de banho que correm bastante riscos, que são nas águas doces. O que é que acontece? Procurar tomar banho sempre em locais que tem bastante aglomeração de pessoas. Nunca ir para locais isolados, locais assim que não tenha ninguém. Sempre cuidar bastante as crianças, crianças pequenas. Sempre ter essas crianças à altura dos olhos, na visão, sempre por perto. Nunca se afastar das crianças e deixar elas brincando sozinhas na beira da lagoa. Aqui em Tapes, agora, no verão, chegou a Operação Golfinho. Então, tem algumas guaritas em alguns locais da nossa praia. Então, sempre procurar tomar banho nesses locais onde estão a Operação Golfinho, o salva-vidas. E sempre também respeitar as demarcações deles. Eles colocam boias, sempre respeitar essas demarcações, nunca passar dessas boias de banho. Geralmente, eles colocam boias assim que vão à altura do umbigo. Então, sempre respeitar essa demarcação. E a relação entre as embarcações e os banhistas? Quais os cuidados? Como o próprio Alessandro nos passou agora há pouco, o principal cuidado é respeitar a demarcação que a Operação Golfinho faz. Embarcação com banhista não costuma dar boa coisa. Então, as embarcações a gente pede para respeitar a área dos banhistas. Assim como os banhistas respeitarem a demarcação das embarcações. Essa é a regra principal. De mais questões, é claro que a gente sempre bate na mesma tecla, todos sabem, mas nunca custa relembrar. Usar uma embarcação. Uma embarcação, ele é um veículo, assim como um carro. Então, tem regras a serem seguidas e é muito importante segui-las. Não utilizar uma embarcação motorizada, um jet ski, uma lancha, sem a carta. Isso, além de crime, é perigosíssimo. Segundo, bebida alcoólica com embarcação. Evitar. Isso nunca dá certo. Terceira questão que a gente vê muito aqui na nossa lagoa, sempre cuidar da previsão do tempo. Não inventar de grandes saídas, ainda mais sem previsão. É muito importante isso. A lagoa é muito tranquila. E quando o pessoal chega de fora, sempre encontra aquela água calma, muitas vezes, e acaba abusando um pouco. Infelizmente, quem conhece a lagoa lá dentro, aqui na beira, às vezes, você até não tem esta noção, mas lá dentro, quando entra vento forte, ela realmente não é tão calma assim. Então, cuidar muito da previsão. Você chega, está um dia bonito, está tudo calmo, e de repente, rapidamente, a coisa pode mudar, pode se tornar uma situação grave, de risco mesmo. Então, previsão do tempo é muito importante. Se você está pensando em ir longe de barco, previsão do tempo, de preferência, não vai longe de barco, dá uma passeada, vai pertinho, que é a melhor coisa, mas você não conhece a região aqui. E o uso do colete de salva-vidas é essencial? Esse é essencial, a gente fala sempre, fala sempre, e me parece que não adianta levar o colete de salva-vidas dentro da embargação. Ah, eu vou levar, se eu cair, eu pego. Não funciona. Colete tem que estar sendo vestido sempre. Colete de salva-vidas, sempre vestido. Regra número um. Alessandro, no último final de semana, ocorreram quatro mortes no estado do Rio Grande do Sul, e todas elas foram em água doce. A prevenção é o melhor caminho? Sim, a prevenção e o cuidado é o melhor caminho. Que nem eu falei antes, a água doce é o principal risco de afogamento, porque é uma água calma, e tu entra com um pensamento, assim, que não vai acontecer nada. Tu entra como se fosse uma água segura, e na verdade não é. Porque é uma água calma, e tu acaba desobedecendo os limites, e indo além disso aí. Então, o que acontece? É por isso que a gente frisa sempre. Os banhos sempre em locais que, seguro, com bastante aglomeração de pessoas. E agora, em TAPES, sempre procurar tomar banho aonde tal salva-vidas, e respeitar as limitações deles. Bom, e você pode aproveitar e vir para a TAPES, conhecer essa maravilha que é a Lagoa dos Patos, mas sempre com muito cuidado, e seguindo as dicas dos nossos bombeiros voluntários aqui de TAPES.